Pô, nós estamos aqui na feira literária de Cariacirca, momento aqui dos estudantes, é hoje abertura e solene, pessoal aqui fazendo uma reclamação. Fiz esse poema aos surdos e descobri que surdos somos nós. Esse poema é de diversas interpretações e muitos significados. Se eu pudesse uma palavra falar, apenas uma anelaria o que anseio expressar. Triste lembrança que não vigorou. Se eu pudesse falar, eu gritaria amor. Obrigado. Pena literária de Cariacirca, hoje dia 29 de golfeiro de 2018. Estamos aqui no auditório do Centro Cultural Frei Civitella de Trento. É isso aí. Concurso de declamação aqui na abertura da feira literária de Cariacirca. Boa sorte. Boa tarde a todos. Eu só queria dizer que eu venho dos versos. E eles hoje estão na promoção. Olha que maneiro, vai custar apenas sua atenção. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando em qualquer outro lugar fora daqui, mas eu resolvi fazer isso aqui. Eu vim roubar. Eu vim roubar toda a sua atenção e eu vim matar, eu vim matar toda a sua curiosidade a respeito da minha, a respeito da sua, a respeito da nossa história. E tudo acontece mais ou menos assim. Seja forte, eles dizem, mas nunca queiram entender. A verdade é que os dedos apontam pro que você faz ou deixou de fazer. Seja forte, eles dizem, mas nunca queiram entender. A verdade é que os dedos apontam. Semana passada, tivemos o dia da consciência negra. Algumas pessoas ainda se perguntam do porquê existia esse dia. E a história acontece mais ou menos assim. Em um passado não tão distante, reis e rainhas donos de si foram arrancados dos seios dos seus lares, maltratados, humilhados, explorados e muitos acham que é besteira isso aqui. É linda a miscigenação, mas as escravas não achavam porque não podiam escolher. E tantas lágrimas e tantos gritos abafados. E elas só, sozinhas, sem ninguém a recorrer. Sem contar as nossas origens. Desfizeram e desfazem até hoje do meu povo. Mas minha comida é da boa, minha gente é gentil guerreira. Corre, corre em minhas veias o som da capoeira. Sem contar as noites em que as chibatas tocavam. E adivinha os instrumentos? Isso mesmo, os negros. Sofrendo na noite com a boca calada, cultura marcada, história apagada, vidas jogadas à própria sorte. Salve zumbi dos palmares que nos mostrou o sentido da liberdade mesmo após a sua morte. Será que a escravidão acabou? Eu tenho certeza que ela deixou raízes. O racismo anda em grupo. Grandes grupos. Multidões de pessoas infelizes. Cheio de racismo. Ou qualquer tipo de preconceito. Queremos mais amor. Precisamos de tolerância. Necessitamos de respeito mais. Enquanto isso não existir, não nos julgue não. Porque assim como diz os aliados, somos resistência. Que até o boi da cara preta vai querer fazer revolução. Muito bem, Manana, tem um show aí no concurso de declamação, aqui, de poesia. Muito bem. Feira Literária de Fábio Fica. Hoje, dia 30 de novembro do 2018. É isso aí. Tchau, tchau.